E uma ação realizada por uma ONG comemorou neste domingo o Dia Mundial da Água, levando água potável para a população ribeirinha da ilha do Kombu em Belém. O gesto de solidariedade revela a contradição. No maior manancial de água doce do planeta, quase metade da população não tem rede de abastecimento. Balança! A embarcação com voluntários da campanha deixa Belém e segue rumo à região das ilhas. Voluntários da ONG, Água Verde! Numa área cercada por rios, furos e garapés, os voluntários seguem com cerca de 1.500 litros de água potável em garrafas PET, dentro da embarcação. A expedição Água percorre todos os anos as principais comunidades ribeirinhas da capital Belém. O principal objetivo da campanha da Associação de Preservação do Verde é recolher o maior número de garrafas PET da região e oferecer água potável às comunidades ribeirinhas. Moradores das ilhas se aproximam em canoas para receber litros de água potável e recolher as garrafas para reciclagem. Famílias inteiras participam da coleta e vêm de longe para contribuir com a campanha. Essa água aqui só, né? Tem condição o pessoal tomar essa água aqui. Então essa dificuldade da gente aqui é essa água, né? E foi uma bênção ter chegado essa água para a gente aqui. Há quatro anos, a expedição recolhe garrafas que podem ser recicladas. A campanha acontece sempre no Dia Internacional da Água, nosso bem mais precioso. 20% de toda a água doce do planeta está aqui, mas tudo isto pode um dia acabar. A embarcação atraca em quatro trapichos, que são pontos de recolhimento do material. Esse é o Projeto Água, que toda semana virá recolher as garrafas de PET vazia na região do Pumbu e trocar por garrafas com água mineral. O objetivo é alertar para a falta gravíssima de água no planeta. A água hoje é o bem mais valioso. A gente quer chamar a atenção para mostrar que dentro da maior cidade da Amazônia Legal existe a falta de água potável. Camisetas e panfletos são distribuídos para divulgar o trabalho de coleta das garrafas PET. Centenas de garrafas plásticas foram recolhidas este ano. A água é um bem valioso para o nosso planeta. E você aí que está em casa, não desperdicia a água. Tem muita gente que não tem a água potável, que estamos fazendo um bem muito grande para o nosso país. Tchau! Tchau!